Música Fala galera do Androide Gamer, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje veremos Ganja New Orleans para PC A Monty Dead 1 talvez será pago e poderá conter helicópteros E o novo trailer gameplay de Nomen's Sky Mobile É galera, nossas teorias estavam erradas, mas as novidades sobre o Gangsta New Orleans não param Dessa vez a Soft Launcher do game chegou também para Windows 10, para ser mais preciso é o Windows 10 do PC Todos nós sabemos que o game vai chegar para Android, iOS e Windows 10 Mas por algum motivo que ainda não sabemos, o jogo entrou em Soft Launcher apenas para a versão desktop do sistema Caso vocês tenham um PC com Windows 10 e queiram testar o game Assim como na versão Android e iOS, você também precisará de algum programa de VPN para mudar sua localização para Filipinas Galera, eu juro que eu tento parar de trazer notícia sobre a Monty Dead 1, mas não dá mano Todo dia é uma novidade, ontem eu até comentei com a galera do Twitter Que sempre que eu faço um vídeo de notícia do Monty Dead 1, o desenvolvedor solta uma novidade diferente E a notícia da vez é que talvez teremos helicópteros no game Não sabemos se os helicópteros poderão ser tripulados ou só estarão perambulando de um lado para o outro Outra coisa que rolou ontem no Twitter foi uma enquete do desenvolvedor a respeito do game Ele pediu para votar se a gente queria que o game custasse 3,99 dólares sem publicidades Ou ser grátis com algumas publicidades Até agora a enquete está sendo bem disputada A opção de ser pago sem publicidade tem 51% dos votos E a outra opção de ser gratuito com publicidade tem obviamente os 49% que sobram Se quiserem votar, o link está aí na descrição Bom galera, esse é o mais vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei De compartilhar o vídeo com o que vocês quiserem Tem empolgado para jogar o gancho anel Leans Viajar pelos planetas de Lumen Sky Mobile E metralhar os zumbis do Monty Dead 1 Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho